MÚSICA 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 Talvez vocês não saibam o que estão chegando agora no canal e não me conhecem muito, né? Sabem um pouco de mim ou sabem aquilo que eu mostro pra vocês. Talvez vocês não saibam o que, eu não tenho um espaço. Porque às vezes no vídeo vocês veem essa parte aqui. Talvez vocês nunca tenham percebido que esse aqui é o quarto da minha filha que ela me empresta pra que eu possa fazer os vídeos, pra que eu possa compartilhar o material com vocês. E às vezes a gente acaba vendo uma realidade e a gente pensa que essa realidade, né? É a que existe. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho o rosto cheio de manchinhas, eu uso o aparelho nos dentes e eu tenho uma realidade, que é essa realidade aqui, ó. Isso aqui é o que eu faço todos os dias de manhã. Eu acordo com seis e meia da manhã, seis horas, levo minha filha na escola, depois eu volto pra casa e eu começo a fazer os meus afazeres da casa, né? Tem dias que eu quero sentar e fazer o meu conchê, tem outros dias que eu quero organizar a casa, mas normalmente é essa a minha rotina, tá? Acordo a Duda, fizemos o café, tomamos o café juntas, eu levo ela até a escola, retorno pra casa, venho estender a cama e organizar as coisas dela. Aí muitas pessoas ficam imaginando, né? Ah, o que será que tem por trás, né? Rica, não é rica, tem dinheiro, não tem dinheiro, como que ela faz pra ganhar a vida? E essa aqui, gente, essa aqui sou eu, ó. Sem nenhum filtro, sem nenhuma mentira, sou eu. Eu como eu sou, a Márcia, que faz a adorável rotina. Aí muitas pessoas me perguntam, mas o que é a adorável rotina? É crochê? É o quê? A adorável rotina é sobre o tempo. É o tempo que nos resta. E como que a gente... O que a gente está fazendo com o tempo que nos resta? E é sobre isso que eu quero falar aqui, nesse vídeo, que não vai ter nenhum tipo de produção. Talvez eu nem me maquie, acho que eu vou falar assim como eu estou, porque é um vídeo que eu quero falar pra vocês sobre o que é a adorável rotina. Ah, eu não falei pra vocês que eu moro próximo de uma avenida? Vou até mostrar. Peraí. Aqui é onde eu moro. Na frente da minha casa tem uma avenida, uma parada de ônibus. Então aqui, normalmente, eu tenho muita dificuldade em conseguir silêncio. O silêncio que eu tenho é o silêncio da minha cabeça. Porque o silêncio externo, ele não existe. Esse aqui é um jardim do meu vizinho. Aqui funciona uma imobiliária. E essa grama aqui, tão verdinha, ela é sintética. E algumas dessas plantas que estão ali também são. Mas esse jardim alegra o meu dia e da Duda. Porque a Duda passa... Ela ama ficar aqui, justamente admirando esse jardim. O objetivo desse vídeo não é ganhar likes ou dislikes. Tanto faz. E nem me importa se vai ter visualização ou não. Mas o que eu quero dizer é que se tu estás visualizando esse vídeo, se por alguma razão, tu veio cair aqui nesse canal, nesse dia de hoje... Eu trouxe uma basezinha aqui. Vou passar um pouquinho aqui enquanto eu falo com vocês. Não é aqui e fala, tá? Eu só vou tirar um pouquinho dessa minha olheira. Só pra mim me sentir melhor. Vou fechar a janela. Pronto. Fechei um pouco a janela, pra ver se a gente consegue conversar um pouquinho melhor. Botei um espelho aqui e eu vou passar um pouquinho só de base. Pra melhorar um pouquinho. A minha aparência. Então, eu já te falei muita coisa a meu respeito, né? Mas eu acho que tem coisas que eu não te contei. Hoje eu tô te mostrando como é que é a minha realidade de verdade, que eu nunca escondi e apenas nunca mostrei. O que eu faço, qual é a minha adorável rotina. E como eu tava te falando, ao contrário do que as pessoas pensam, a adorável rotina não fala sobre ser dona de casa, não fala sobre crochê. A adorável rotina não fala sobre lifestyle ou cuidados com o cabelo, beleza. Nada disso. Sabe o que é a adorável rotina? Sabe o que fala de verdade a adorável rotina? A adorável rotina fala sobre o tempo. É, o tempo. Que tempo é esse? É o tempo que nos resta. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Tu já parou pra pensar que nós somos finitos? Que hoje nós estamos aqui e amanhã podemos não estar? Pois é, eu parei pra pensar. E eu penso nisso o tempo todo. Mas eu não penso nisso com tristeza e nem tenho nenhum tipo de sentimentalismo ou medo da morte. Não, pelo contrário. Saber que amanhã eu posso não estar mais aqui é que faz com que a minha vida seja adorável. Com que eu queira ter uma rotina diária que me faça muito feliz. E é sobre isso que eu quero te falar aqui. Eu vou te falar sobre crochê também e vou te contar mais algumas coisas da minha vida que tu não sabe. Então, como eu te disse, se tu caiu aqui nesse vídeo, é por alguma razão. E se também tu não quiser, não puder assistir ele todo, também é por alguma razão. Se por acaso esse vídeo te incomodar, é por alguma razão. E se esse vídeo te fizer bem, também é por alguma razão. Então, não negligencie nenhum tipo de sentimento que tu tiver em relação a este vídeo. Porque eu não me importo se tu vai gostar dele ou não. O que eu quero te falar aqui, além de te contar algumas coisas que tu não sabe sobre a adorável rotina. É te dizer que nós vamos morrer e tá tudo certo. É provavelmente. E eu sempre digo e peço que se tudo der certo, eu vou morrer antes da minha filha. Eu acho que é isso que eu desejo de toda mãe. A minha mãe, ela perdeu filhos. E eu sinto que pra ela falhou. De alguma forma, falhou. E ela tem que lidar com isso, né? Mas enfim. Eu vejo as pessoas falarem sobre essa questão do crochê afetivo. E hoje eu quis vir aqui e falar pra vocês o que eu penso, o que eu sinto em relação ao crochê afetivo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso te contar uma coisa que eu nunca te contei. Eu já te contei, sim, que minha avó materna, que se chamava Maria. Maria Luisa Franco. Olha que nome, né? Forte. Forte como ela era. Uma mulher muito, muito forte. A minha avó, a avó Maria, ela não gostava de mim. Ela não gostava de mim como eu queria que ela gostasse. Porque a minha avó gostava muito da minha irmã. Mas deixa eu te falar que isso não me deixa triste e nem me incomoda. Pelo contrário. A minha avó, quando eu falo dela, vocês... Se vocês já assistiram aquele vídeo que eu deixo ali, né? Eu vou deixar ele aqui, que é o vídeo que conta um pouquinho sobre a minha relação com o crochê. O que eu falo da minha avó, eu tenho certeza que imediatamente vocês se remetem a uma avó doce, a uma avó meiga, querida. A minha avó era gordinha, sabe? Aquelas avó fofinhas. E ela era tudo isso, gente. E ela era tudo isso. E muito mais. A minha avó tinha uma personalidade extremamente difícil. A minha avó teve uma vida muito, muito, muito dura. E ela teve vários irmãos. A minha avó foi criada numa época... A minha avó nasceu no início do século. 1910. Eu nem sei direito o ano que ela nasceu, porque nem ela sabe direito que ano que ela nasceu. Eu sei que o meu avô dizia que tinha nascido em 1908, e a minha avó dizia que tinha nascido em 1910. Mas eu nunca fui atrás dessa informação. Enfim, essa era uma época muito difícil. Nessa época existiam doenças que as pessoas não tinham acesso à cura. Então, minha avó perdeu familiares, né? Uma doença chamada tifo. Muitas pessoas à volta dela morreram dessa doença. E minha avó não era filha única. Minha avó tinha vários irmãos, como era comum naquela época. Então, a minha avó teve uma infância muito difícil. Teve uma infância muito sacrificada. E a minha avó desenvolveu uma personalidade muito dura, porque ela precisava se proteger das coisas que ela viveu. Ela conheceu o meu avô, que é aquele cara que eu falo pra vocês também neste vídeo, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, pra vocês entenderem essa história. O meu avô era aquele cara maravilhoso, mas meu avô era um bom vivã. Meu avô era um galanteador. E dizem, dizem, reza a lenda, que ele era extremamente mulherengo. E a minha avó tinha uma característica física muito parecida com a minha. Talvez por isso ela tinha uma certa resistência a mim, por eu ser muito parecida com ela. Mas então, essa avó doce, meiga, fofinha, que eu conto pra vocês, ela existe, mas ela existe na minha memória. Na memória que eu criei da minha avó. A minha avó tinha uma personalidade dura, tanto que a minha mãe teve uma infância muito sacrificada. A minha mãe, pra vocês terem uma ideia, a minha avó deixava claro, a minha avó teve dois filhos. E a minha mãe só nasceu porque o meu avô passou por um problema sério de saúde e ele fez uma promessa. Que se a minha avó engravidasse, a minha mãe nasceria e ele seria responsável por essa criança. Minha avó havia feito vários abortos. Vários. Ela não fez um nem dois. Porque naquela época, a mulher não tinha controle sobre a natalidade. Mas a minha avó teve. A minha avó fez abortos. E eu não condeno ela por isso. Eu diria assim, se a minha avó tivesse nascido nos dias de hoje e tivesse a idade da minha filha, por exemplo, minha avó seria uma feminista radical. Ela era assim. Esse era ela. E eu respeito de todo o coração essa grande mulher que ela foi. Então, a minha avó não queria filhos porque ela veio de uma família cheia de filhos. Vários filhos. E ela foi maltratada. Ela passou dificuldade. Então, quando ela engravidava, porque não havia métodos anticoncepcionais naquela época, ela abortava. Então, a minha mãe só nasceu porque foi um pedido do meu avô no momento que ele estava entre a vida e a morte. E a minha mãe nasceu. Mas a minha avó nunca aceitou a minha mãe. A minha mãe sempre foi rejeitada. E a minha mãe tem consciência dessa rejeição. Nossa, Márcia, vamos falar de crochê? Vamos. Vocês vão entender. Eu preciso que vocês assistam pra vocês entenderem porque talvez essa minha história seja a tua história, só que contada de outro jeito. Entende? Então, a minha mãe cresceu num lar em que a mãe dela a rejeitava. A minha mãe tem, teve, e eu espero que ela consiga resolver isso, rejeições muito profundas. Muito profundas. Só que a minha mãe desenvolveu um afeto pelo meu avô porque, de fato, o meu avô deu a assistência que ele disse que daria à minha mãe. E talvez por isso eu tenha esse encantamento pelo meu avô materno porque foi como a minha mãe me ensinou a ver ele como um super-homem. E eu enxerguei meu avô como um super-homem porque ele reproduziu o que ele fez pra minha mãe, ele reproduziu comigo. Voltando sobre a minha avó. Então, a minha avó tinha uma personalidade dura, a minha avó era quase que temida porque a minha avó tinha o que a gente chama hoje em dia de não ter filtro. Ela falava o que ela queria, do jeito que ela queria. Ela não se importava se aquilo iria magoar as pessoas ou não porque ela havia sido tratada daquela forma. Minha avó ganhou coraça. Então, era muito difícil se relacionar com a minha avó. E os únicos momentos que eu lembro de ver a minha avó serena, calma, tranquila era quando ela fazia crochê. E aí, volta aquela questão de... Minha avó não gostava de mim. Eu acho muito engraçado, gente. Porque ela não gostava mesmo. Sabe por quê? Porque eu era muito parecida com ela. Além dos traços físicos serem muito parecidos com os dela, eu tinha uma personalidade muito forte como a dela. Eu, da mesma forma que ela, eu não tinha filtro. Eu era uma criança extremamente espontânea e eu falava o que eu queria falar. Eu falava o que eu sentia. Então, a minha avó, ela mantinha de mim uma certa distância. E eu achava aquilo muito interessante, muito intrigante. Em conversação, a minha irmã, que era uma menina muito doce, muito meiga, o meu oposto. A minha irmã era magrinha, era delicada e muito doce. Muito doce. Então, a minha avó tinha um carinho extremo pela minha irmã. E eu achava aquilo tão estranho. E aí, um dia, observando a minha avó fazer crochê, porque eu sempre tive uma coisa assim, quando a pessoa não gostava de mim, eu não achava que o problema era comigo. Eu achava que o problema era com a pessoa. E eu ainda acho isso. Eu pensava assim, cara, a minha avó não gosta de mim. O que será que ela tem que ela não gosta de mim? Eu sou uma criança tão incrível. E eu comecei a observar a minha avó. Eu tinha por volta de sete anos. Óbvio, gente, que naquela época eu não tinha essa linha de raciocínio. Eu consegui entender isso agora. Eu comecei a criar formas de me aproximar da minha avó. Porque ela gostava muito da minha irmã. Ela enchia a minha irmã de presente. E eu queria aqueles benefícios também pra mim. Mas eu tinha muito carinho do meu avô. Mas eu queria da minha avó. Então, a gente dividia assim. As pessoas achavam que tava tudo certo. Inclusive, entre a minha avó e o meu avô, tava tudo certo. Porque a avó gostava mais da minha irmã, Ah, meu avô gostava mais de mim e tava tudo certo. Mas pra mim não tava certo. Eu queria que a minha avó gostasse de mim também. Eu achava a minha avó interessantíssima. Porque eu achava que nós éramos iguais. E pra mim aquilo era maravilhoso. Tava tudo certo. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a observar que o único momento que a minha avó se sentia feliz, de verdade, em que o semblante dela se acalmava, em que ela adquiriu uma postura receptiva, é quando ela sentava pra fazer o crochê. E naquele momento, de estar lá fazendo o crochê, a minha avó, ela era desprovida de defesas, assim. Ela sentia que, nas agulhas, ela encontrava a calma, a calmaria que ela tanto precisava. Hoje, falando com vocês, eu entendo que aquelas colchas que a minha avó fazia, vou até pegar uma delas pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a colcha que eu falo pra vocês. Essa colcha aqui foi feita pela minha avó. Essa colcha era da minha irmã. A minha avó fez para a minha irmã. A minha colcha era branca. Mas só que a minha colcha se perdeu. Eu fiz uma mudança alguma vez, e eu perdi muitas coisas. Muitas memórias afetivas se perderam. Mas essa colcha, ela veio pra mim. E ela veio carregada de muito mais sentimento, porque essa colcha rosa, pra vocês terem uma ideia, a minha irmã adorava a rosa. A minha irmã era extremamente delicada. Essa minha irmã, ela já faleceu. Ela faleceu em 2005. Que é uma outra história. Essa colcha, então, minha avó fez pra minha irmã. Porque a minha irmã gostava de rosa. Então, a avó fez essa aqui pra ela. E por aquelas ironias e coincidências do destino, essa colcha veio parar pra mim. Na verdade, estava na casa da minha mãe. E a minha mãe, um dia, a Duda sentiu frio. E a minha mãe pegou e deu essa colcha pra Duda. E foi um ato, assim, que a minha mãe guardava essa colcha com muito carinho. E aí, como a Duda sentiu frio, ela conseguiu se desprender desse objeto e dá pra Duda. Meu celular tá num tripé improvisado, então ele fica caindo o tempo inteiro. Vocês acreditam? Então, essa colcha aqui virou a minha memória afetiva. Porque eu quero entrar nesse assunto que eu quero explicar pra vocês, pra que vocês entendam o quanto é importante a relação do tempo e a relação do afeto. Então, a minha avó não era esse doce de pessoa que eu guardei na minha memória. Minha avó tinha muitas dificuldades. Mas a memória que eu trouxe da minha avó, que eu lembro da minha avó, tanto que pra fazer esse vídeo e contar esse lado da minha avó pra vocês, foi muito difícil. Porque é um lado que eu não conto, porque ele não conta. A memória que eu tenho da minha avó é aquela memória da minha avó fazendo crochê. Ah, peraí. O que eu fiz pra minha avó gostar de mim? Então, eu observava que aquele momento em que a minha avó fazia crochê era o momento que ela estava acessível, que ela se permitia contato, que ela se deixava envolver, que ela se abria pras pessoas. Então, eu resolvi que eu ia fazer crochê. Aliás, era um problema porque a minha avó queria ensinar a minha irmã. E a minha irmã não queria aprender. A minha irmã tinha oito anos. E a minha avó achava que a minha irmã estava pronta pra isso. Porque a minha avó queria ter essa relação com a minha irmã. Sabe? Mas a minha irmã não queria fazer. Embora ela até tentou, mas ela não queria. Aí, eu queria. Porque eu sabia que se eu conseguisse fazer crochê, eu conseguiria me aproximar da minha avó. E eu ia entender que mundo era esse que a minha avó entrava quando ela pegava as agulhas e as linhas que deixava ela tão bem, tão serena, tão plena. E foi aí que eu aprendi a fazer crochê. E aí, o resto da história, vocês já sabem. E eu cheguei aqui. Aonde eu estou. E eu criei a Adorável Rotina, que é através dessa plataforma, desse carinho que a gente se conecta. Então, quando eu falo dessa questão do crochê afetivo, o que eu quero dizer pra vocês? O crochê afetivo é algo que se conecta e se constrói. E o afeto, ele leva muito tempo pra ser construído. Muito tempo. Quando a minha avó fez essa colcha aqui pra minha irmã, mesmo a gente sabe que ela fez essa colcha porque tinha um motivo. Porque a minha avó não tinha facilidade de abraçar, a minha avó não conseguia trocar carinhos com as pessoas. Então, ela achou produzindo colchas. Como ela produzia a colcha e dava de presente pra cada neto, cada neto tem uma colcha produzida por ela. Era como se ela dissesse recebam meu abraço. Aquele abraço que ela não conseguia dar fisicamente. Mas que ela conseguia por isso aqui. Quando a avó deu essas colchas pra gente, a gente era muito criança. E essa colchinha aqui era aquela coisa que a gente se enrolava no frio pra assistir a sessão da tarde na TV preto e branco. A gente botava no chão pra brincar de boneca. E era isso. Ela não tinha nenhum valor pra gente senão esse. Era simplesmente a peça que a minha avó fez. E o que eu quero te dizer com isso? Essa peça, ela só se tornou afetiva no real sentido da palavra quando as duas pessoas envolvidas nessa colcha morreram. Ah, Marcia, então tu tá querendo dizer que uma peça só é afetiva depois que a pessoa morre? Não, gente. Mas sim, de certa forma, é. As pessoas têm muito medo de encarar a morte porque ninguém quer perder, né? A gente tem esse apego terrível que a gente acha que não vai acontecer se a gente não pensar no assunto. Só que quando a gente não pensa no assunto, a gente deixa de viver porque o momento que tu tem certeza que tu vai morrer, tu não perde mais tempo com bobagem. Tu não perde mais tempo fazendo coisas só porque tá na moda. Tu faz coisas que realmente tenham significado pra ti. Quando a minha avó fez essa peça, não existia internet. Ela não foi influenciada por ninguém. Ela apenas queria se expressar. Talvez, conscientemente, ela não sabia que o que ela queria era abraçar. Mas ela sabia que o objetivo dessa peça era aquecer, era dar carinho, conforto pros netos. E foi por isso que ela fez essa peça. Mas a minha avó não teve influência da internet pra dizer pra ela o que tava na moda ou o que não tava. Qual era a cor do ano qual não era? A minha avó simplesmente deixou que a essência dela dissesse pra ela o que ela deveria fazer com as lãs. E ela produziu colchas. Minha avó só produziu colchas ao longo dos 60 anos que ela fez crochê, ela só produziu colchas. Porque era a peça afetiva, era a peça da alma dela. Essa peça tinha um real significado pra ela. E aí quando eu digo pra vocês que é tão importante vocês terem essa consciência é porque eu quero dizer a vocês que vocês precisam trabalhar o produto de vocês não porque ele tá na moda ou porque a fulana fez ou porque agora é a tendência. Deixem a alma de vocês falar e parem de se preocupar com o que tá na moda com o que não tá o que é tendência o que não é desliga um pouco do digital o crochê ele é analógico. Isso é um outro assunto que eu quero entrar com vocês. Mas o crochê ele foi feito numa era analógica. Existe todo um processo pra se fazer crochê. A minha avó não tinha internet ela não precisava da internet pra produzir o que ela produzia. Ela simplesmente se conectava com a alma com o espírito dela e deixava com que ele... E eu não tô falando de religião eu tô falando de essência. A minha avó deixou muitas memórias afetivas porque tudo que ela fazia vinha do coração pras mãos. Não era do cérebro pras mãos como é o que tá acontecendo agora. Porque vocês pegam o celular vocês começam a olhar 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 e aí sai daqui e vem pra cá e aí é só mais uma peça. Mas quando vocês pegam isso aqui sai daqui e vem pra cá e vem pra cá vocês produzem isso. Vocês produzem peças afetivas vocês produzem peças com memórias peças que vão ficar pra outras gerações pros netos pros filhos. Esse é o verdadeiro crochê afetivo. O que eu quero dizer pra vocês em primeiro lugar tenham consciência que isso tudo acaba. Tenham consciência que cada dia que vocês deixam de viver que vocês deixam de aproveitar que vocês deixam de produzir coisas realmente importantes foi um dia que não volta mais que não tem o que fazer. Então assim é em vez de vocês usarem muito isso aqui pra produzir as peças de vocês usem isso aqui usem o coração usem a alma não tentem pegar as cores que estão da moda ou comprar as linhas que a amiga compra vai lá no armarinho olha pra aquela peça pensa na pessoa e cria mas cria aqui ah mas quer dizer que eu não posso ir no Pinterest? Gente antes de vocês irem buscar a inspiração ou de vocês irem buscar o como fazer primeiro sente no teu coração depois tu pensa como que eu vou fazer essa peça que tá aqui na minha cabeça que tá aqui no meu coração como que eu vou fazer essa peça aí vocês vão usar a cabeça primeiro sintam o que o coração de vocês quer dizer pra vocês aí depois sim vocês vêm pra cabeça e pensa como que eu vou fazer essa peça e aí voltem pro coração e deixa ele te dizer aonde vai tá a informação que vocês precisam quem vocês devem procurar pra ajudar onde é que tá o canal o blog a revista enfim como que eu vou chegar nessa peça que tu quer que eu faça coração e aí ele vai dar ordem pro teu cérebro e o teu cérebro vai achar o que tu precisa às vezes tu não vai precisar nem procurar em lugar nenhum é só tu pegar a agulha e deixar fluir então era isso que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo lembrem que vocês estão aqui de passagem e que o nosso tempo aqui nesse planeta é curto e que cada dia que vocês deixam de produzir algo que realmente importa é um dia perdido e que talvez seja a oportunidade que vocês tiveram e perderam de deixar pra que a família pras pessoas que vierem depois de vocês sintam o tanto de carinho que vocês tinham no coração a minha avó já se foi a minha irmã já se foi tá tudo certo tinha que ser assim mas eu tenho isso aqui pra lembrar do carinho eu lembro da minha avó fazendo as franjas e eu vou deixar um e-mail que vai ficar aqui pra vocês e eu gostaria que vocês dividissem comigo se vocês quiserem o que esse vídeo causou em vocês vocês podem deixar inclusive aqui nos comentários mas eu sei que tem memórias que são talvez tem pessoas que não queiram ainda abrir isso pra todo mundo enfim façam como o coração de vocês desejar mas deixem aqui nos comentários o que esse vídeo causou em vocês não precisa desse verniz social eu quero que vocês sejam honestas se esse vídeo te incomodou ele te incomodou e tá tudo certo se esse vídeo te fez refletir que bom continua não para aqui não para aí continua esse trabalho busca eu sei que dói eu sei que é difícil pensar que amanhã ou depois a gente não vai tá aqui vocês viram eu estender a cama sabe o que eu faço isso todos os dias esse é meu ritual porque quando a minha filha chega da escola cansada eu quero que ela encontre a cama dela estendida e que ela encontre aquela almofada feita por mim de crochê ali eu não sei se essa almofada vai chegar ou vai continuar vai ficar na memória dela mas é a minha tentativa de construir um crochê afetivo de construir uma memória afetiva nela e eu sugiro que vocês pensem mais sobre isso que memórias afetivas vocês estão deixando para os filhos de vocês ou para as gerações que virão como que você vai ser lembrada então eu vou não vou me despedir aqui e eu vou esperar para ver o que vocês têm a me dizer sobre esse vídeo eu não espero elogio eu não espero nada eu espero que vocês eu só quero que vocês sejam felizes e que vocês aproveitem melhor o tempo o tempo que nos resta que é grandioso que é maravilhoso que é incrível produza um pouco de coração parem de se preocupar que está na moda e aí e aí e aí Obrigado.